4 melhores exercícios para tríceps 4 melhores exercícios para tríceps 5 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 melhores exercícios para tríceps E não faça isso aqui, porque vai acabar focando mais no peito e não nos tríceps. A solução para isso é você se afastar um pouco mais, para você poder mergulhar. A solução para isso é você se afastar um pouco mais, para você poder mergulhar. A solução para isso é você se afastar um pouco mais. A solução para isso é você se afastar um pouco mais. A solução para isso é você. A solução para isso é você se afastar. A solução para isso é você.